O que é o senhor? Sobre a mitologia hindu, o mundoísmo, o hinduísmo que é uma das três maiores religiões do planeta, uma religião do planeta é o cristianismo, que tem mais de 2 bilhões de fiéis, a segunda maior é o hinduísmo, que tem quase 2 bilhões de fiéis, a terceira maior é o mundoísmo, o hinduísmo que é uma religião boiteísta, tem praticamente 1 bilhão de fiéis e 1 bilhão de deuses diferentes, mais de 1 bilhão de deuses diferentes. A Índia hoje, onde o hinduísmo é uma religião predominante, é o país mais populoso do planeta, tem 1,5 bilhão de deuses, passou a China, que era o país mais populoso. E na mitologia hindu nós temos o mito da origem dos Baigas, que é um dos povos, uma das etnias presentes na Índia. E eles acreditam que eles são os filhos da Mãe Terra, a Terra seria uma divindade, a Mãe Terra, que teria dado origem a um bambuzal, e desse bambuzal teria surgido o primeiro homem e a primeira mulher, o primeiro homem Baiga e a primeira mulher Baiga. Uma espécie de Adão e Eva, na mitologia hindu. E aí então, a deusa teria dito para esses primeiros humanos que seriam os reis do mundo inteiro, ou iriam governar todas as coisas. Assim como também, Deus ao criar Adão, dá a ele o poder de dominar sobre todas as espécies da Terra, as espécies animais e vegetais. Então tem a Nanga Baiga, que é o ancestral masculino do povo Baiga, que seria o Adão deles. Tem a Nanga Baiguim, que é a ancestral feminino do povo Baiga. Tem a Darte Mata, que é a deusa da Terra, a Mãe Terra do povo Baiga. Dela teria surgido o bambuzal, e desse bambuzal surgiu o primeiro casal, o Nanga Baiga e a Nanga Baiguim. Tem o Takur Dela, que é o senhor da vila do povo Baiga, e tem o Bhagavan, que é o criador. Na mitologia hindu, há três deuses principais, que é o Brahma, Shiva e o Vishnu. Que é bom. Foi? Muito bom. Vamos usar o Adão surgiu o primeiro casal. Então aqui também é muito similar à mitologia. A mitologia bíblica, a mitologia bíblica, a Daniela, de nos efeitos de que? O papo. Na terra. Aí tem o bambuz. O bambuz que foi e virou no... Seu bambuz. Eita, tá tudo bem. Eita, tá tudo bem. Eita, tá tudo bem. Então, as dignidades dos deuses deram a esse primeiro casal o poder de ser os guardiões do mundo. Então, membros do povo Baiga participam de um festival chamado Darohar. Por três dias ele é realizado em Dore. E Dore é uma cidade da Índia. Gostou? O final da praia não surgiu. Hã? O final da praia não surgiu. Se os caras precisavam da cadáver. Se tivesse com o chinelo de pé, não teria sumido. A minha mesa aqui é que eu vou... A gente... Tchau. O evento, esse evento, essa festa é uma comemoração para o dia do Dia Tribal. Realizada, normalmente, no dia 9 de agosto, né? Que começa lá. E uma demonstração, também, da cultura tribal. No dia 9 de agosto. É considerado o Dia Mundial Tribal das Fibras. Então, assim como eles seriam os guardiões do mundo, eles terem o dever de servir a mãe terra. E como eles serviriam a mãe terra? Jamais arando a terra. Então, o povo bairra, acredito aqui, por terem vindo da terra, eles não devem mexer, revirar a terra arando-a. Então, eles praticam uma forma de sobrevivência nômade. Com plantações, onde eles jogam as sementes, mas não reviram a terra para as sementes. Não foi fundado. E quando, depois de algum tempo naquela terra, eles migam para outras terras, ou para outras terras, para fazer com que as terras possam se recuperar. E servirem, funcionarem em um ciclo de reprodução sustentável. Então, são as práticas agrícolas dos bairros, até hoje, eles fazem esse tipo de prática agrícola. Eles plantam, mas sem arar a terra. Quer dizer, eles laram o caro. Hã? Quer dizer, eles laram o caro a terra. Eles não laram a terra. E eles repetiram que se fizeram isso, eles são amaldiçoados. Aí, quando os europeus chegaram na Índia, obrigaram eles a arar a terra. E aí, eles começaram a achar que isso tinha amaldiçoado o povo, por isso que as pessoas estavam morrendo. As pessoas morriam, eles achavam que estavam morrendo, porque eles estavam arando a terra. Então, as mulheres, até hoje, elas recolhem folhas e frutos na floresta. Então, eles não plantam o arão da terra. Eles jogam a semente das frutas na terra e deixam a terra fazer de serviço, sem cavar. Mas o seu mundo não pode jamais fazer buraco, arar a terra. Pelo menos para os bairros. Como outras fazendeiras bairros, elas continuam seguir essas práticas agrícolas de vagabana. Vagabana, junto com a Mãe Terra, seriam os criadores, aqueles que teriam dado origem ao primeiro casal de humanos. Vão da Mãe Terra, surgiu o quê? Vão dos alvos. Vão dos alvos, surgiu o primeiro casal. Vão dos alvos.